O que é o Sarau Solidões Coletivas? Eu também estou estreando com o meu livro Vendendo Beatles e Silêncios Fazer meu merchandising Dá 15 reais A promoção Para começar eu queria chamar o flautista Para dar uma força para a gente O que o legal do Sarau é sempre a gente aliar Música e poesia Tem como eu mudar aqui Esse negócio aqui Também bate para mim Valeu Então eu vou declamar um poema que eu fiz Em homenagem a Música Santo Quando você começou a poesia Quando você foi Você é professor É, eu comecei na escola Foi um concurso colegial De poesia Eu fui péssimo Eu fui de calça de gada Fiz um poema bem radical E eles não me selecionaram Eu não gostei da que ganhou Aí eu me dediquei Estudei toda a literatura Para saber o que eu queria E o que eu ia ser Como esse é o meu estilo Eu precisava Não adianta a gente dizer que na Mônica A poesia se a gente não conhece a poesia Então eu estudei toda a literatura Para saber o que já tinha acontecido Né E foi isso E é isso que eu passo por meus alunos Meus alunos são poetas também Vou trazer os poemas deles para declamar aqui em breve Essa foi a primeira assim De convite Eu acabei não trazendo Meus alunos já ganharam concurso de poesia também Eu já ganhei duas vezes aqui Em São Pedro da Serra Já ganhei primeiro lugar E terceiro Por aqui E pra gente... mais alguma pergunta? Não, não Então pra gente começar Eu vou começar com um Poema que eu fiz em homenagem É a música Something Que eu ficava ouvindo até de madrugada Alguém conhece a música Something dos Beatles? Quer cantar um pouco triste aqui? Canta É que se eu cantar Ninguém vai reconhecer a música E ainda vai xingar ainda falando Nossa, os Beatles cantavam isso Se chama Ouvindo Something bem alto Às 3 horas da madrugada Quem vai me ajudar aqui? Seu nome é mesmo? Gabriel, mas eu não toco something Gabriel que não toca something Então como não toca something A gente vai rolar uma lenta aqui Na flauta E eu vou declamar Há algo nos acordes dela que me atrai Como se meu coração se movesse pra outro lugar Algum sol em sua melodia que me faz delirar Eu não posso deixar de tocá-la Não agora, quando todos descrem de tudo Talvez um sorriso Alguma sintonia Alguma sinfonia Alguma sinfonia Em seu romantismo Talvez um sorriso Cuja suavidade não encontre em outra canção Algo em sua melodia me faz chorar sorrindo Eu não posso deixar de tocá-la Não agora, quando pouco parece muito E o vizinho me pergunta se poderia baixar o som Eu não responderei Eu não responderei Ele tem seus direitos Além do silêncio Por isso nada direi Nada direi Alguma falta de romantismo Talvez seus gritos Cuja agressividade ultrapassa o brantão Algo em meu vizinho Me faz desobedecer Eu não posso deixar de tocá-la Não posso deixar de tocá-la Não agora, que o mundo grita pelo nada Não agora, que o mundo grita pelo ambíguo Não, que isso Quer tentar de novo? A gente vai no outro poema Top Como eu disse Eu ganhei o primeiro lugar No concurso em 2010 Aqui do Espaço Cultural De São Pedro da Serra E esse poema Se chama Ensai sobre a cegueira das árvores É... Pedi pra vocês Imaginem se uma árvore Sintam as raízes Te vi sonhando No colo de sua mãe Era outono E minhas folhas caíam Sob teu rosto Jamais vi natureza tão linda Te vi brincando com teu amigo invisível Era inferno E tuas pedras frias Feriam meus frutos Jamais vi violência tão higieno Te vi declamando o amor impossível Era primavera E meu tronco sentia tua faca aflita Jamais vi ferimento tão infinito Te vi desejando urbanas maçãs Era verão E teus toques secretos Excitavam minhas raízes Jamais vi Sementes tão frutíferas Hoje vejo teu filho crescido Sem estações Sem tempo Sem bom dia Machado feroz Caleja suas mãos Que se aproximam Amanhã Serei lápis Papel Poesia Brotando pra sempre Ser lida Adeus amor Até outra vida Pra encerrar minha participação Esse poema se chama Subindo a Serra Eu tirei terceiro lugar em 2009 aqui Me lembra sempre Teresópolis, Nofriburgo, São Pedro da aldeia Que a gente vai subir naquela serra E passando por mil e uma emoções Primeira marcha Meus olhos penteiam teus cabelos Matos em desalinho Que tateio com a ilusão Como um menino que rabisca Horizontes infinitos Em trilhas sem saída Segunda marcha Meu rosto abraça Tuas frontes invisíveis Estranhas formas rochosas Que conheço Através do inconsciente Como um velho que recorda Infâncias inventadas no mirante da memória Terceira marcha Meu corpo idealiza teus ombros Vários murros que fotografo Com a imaginação Como um louco que relata Imagens fantásticas Nas montanhas do vazio Freio Quantos loucos velhos meninos Brincam nessa ciranda geográfica Ponto morto Estaciono meus órgãos No parque Em paisagens da realidade Gás Minhas orelhas Conversam contra os ventos Sussurros místicos Que me prometem Novas vidas Nas serras imaginárias Depois do expediente Como eu disse Como eu disse Eu faço parte do sarau Sobre dois coletivos de Valença E toda poesia Todo sarau é coletivo Eu queria chamar aqui O estreante O Vitor Vitor Batista Boa noite Meu nome é Vitor Eu gosto muito de fazer rap Que é um estilo de música Que tem crescendo muito Que na verdade Significa ritmo e poesia No caso R.E.P. O rap E eu fiquei sabendo do evento Hoje eu acho sempre muito legal Qualquer oportunidade que tem Assim de mostrar Nossa arte Nossa cultura Através de poesia Aí eu preparei uns versos Pra falar hoje Sociedade covarde Que mata a inocência Bondade não se vê Falta benevolência Conspirações Rolando várias incoerências Enquanto ladrões disputam O cargo da presidência Ausência De informação TV manipulando cada vez mais a nação Te jogam num padrão Se você sai tu é maluco Nesse mundo desigual Não aceito ficar mudo Tenho uma convicção De que o bem vai vir ao jogo Mas ainda falta união Não nos vemos como um todo Aqueles que despertam São vistos como todos Se misturam num só pasto As ovelhas e os lobos Homens se matando Em nome de uma bandeira Não percebem que são eles Que criam as fronteiras Correm atrás de riqueza Mas só material Não sabem que a maior grandeza É espiritual Nesse mundo de incertezas Uma coisa eu afirmo Todos somos um só Nós que nos ferimos E nos ferimos Sem valorizar a nossa vida E não vamos para a frente Enquanto a ganância predomina De que adianta a revolução Se antes uma evolução Devemos despertar o bem Presente no coração Minha vida Minha rima Minha mensagem Minha missão Encontro no meu ser A poesia da libertação Minha luz Será que me é bastante Novamente Minha agonia Devolva-me Amanhã Tenho que subir a serra Quero com a poesia Ver-te chegar a um novo ângulo Nova Linda Acalma-me Acalma-me Que calmos estão meus sonhos Calmo estou Neles estão Estamos eu e você Boa 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 A estrada Estrela 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 Escondida Paneiro De escárnio E Um Tantos De poesia Os meus velhos se passaram A Descarte Eu já velho fico Me deixaram de presente Um tanto de rebeldia Um amor e uma musa E Acordes O meu Evangido E eu já velho fico Me deixaram de presente Um pacote de ironias E as cinzas das suas vidas Num tacho de vilanias Os meus velhos se passaram E eu Quando bem velho Passarei Não deixo aos futuros velhos Nenhuma filosofia Das contas do que vivi Só minhas idiosincrasias Os meus velhos E suas hipocrisias Passarinhos Carlos Bruno Sou do Sarau Sou do Dante Coletivo de Valença De Janeiro E estou lançando aqui O livro Bebendo Beatles E Silêncio Tá Poema agora Eu fiz em homenagem A minha namorada Ela tinha perdido o vô E eu estava ouvindo A Queen Must Past Do George Harrison Como eu disse Esse livro é uma Comunicação É uma conversa Com o George Harrison E são subversões Das canções dele São negras As vestes deste homem Falta luz Nas vestes que lhe dei Parece que meu amor Fugiu E se foi junto Deste homem Parece que fugiu O amor Que lhe reservei Eles dizem Eles dizem Que tudo passa Eles dizem Eles dizem Que eu passarei também O sol cede O tom agreste Ao carpir Aumenta o calor Deste quarto De dormir Acho esse dia de hoje Tão ruim Já posso até sentir Um amanhã triste Quente E sem você Eles fingem Eles fingem Que tudo passa Eles fingem Que tudo passa Eu sei Eles dizem Que tudo passa Damos Brinques Pileques Peço mais Ainda vou entender Porque o outro dia Não vem O sol depressa Estaciona enigmático Neste homem Que me fez tão bem A luz de hoje É rude Parece vingar-se De meus pálidos parentes Esta não foi A primeira vez Eles dizem Eles dizem Que tudo passa Eles fingem Eles fingem Que tudo passa Eu sei Eles vivem E você passa Eles dizem Eles dizem Que eu passarei Sem você Mais uma A gente que é poeta Né, Ives? A gente Sempre precisa De uma dama De uma De uma mulher Pra segurar A barra Porque a gente sabe Que O caminho da arte É um caminho árduo E esse poema Se chama A minha guitarra Precisa parar De chorar Vamos Me salve Me olhe Parece Pareço triste Mas estou bem E a minha guitarra Precisa parar De chorar E eu quero aquele sol Que se vai naquela tarde Meu amor A minha guitarra Precisa parar De chorar A minha guitarra Está cansada De ser sádica Contra os homens Do dinheiro E do poder Não parei De lutar Contra eles Meu bem Mas nem por isso Perderei Seu amor As mentiras Deles Eu sei de cor Investem no mundo Cada vez pior Mas minha guitarra Precisa parar De chorar Me toque Para que Para que ela Pare de chorar Porque a minha guitarra Precisa parar De chorar A minha guitarra Perde sua nota sádica Quando reconhece O som de sua voz O seu poder E você me defende O amor existe Quero que você me lembre Porque minha guitarra Sempre precisa parar De chorar A minha guitarra A minha guitarra Ainda precisa parar De chorar A minha guitarra Precisa parar De chorar Retorne Para que ela pare Se o papo for um pouquinho de paciência Aqui dentro da função O que nos assusta e mais ao mesmo tempo A pessoa que você canta E o do Bruno Carlos Bruno E eu e outras províncias Progressos e regressos Achei assim Algumas frasezinhas Que dizem Acho que exatamente isso Aquele que te corta É o mesmo que te protege Aquele que te força É o mesmo que te foge a mente Aquele que te solta É o mesmo que te persegue Aquele que te incomoda É o mesmo que te entende Aquele que não chamas de amor Aquele que tu negas Eu sou Eu odeio Mas se você está distante Onde só chega o correio Neste mundão de meu Deus Esse Deus que eu tanto creio Me mande uma carta Um bilhete E eu prometo que leio Oh, de casa Dá licença Sou do Rio Maranhão Faz parte da minha crença Chegar ao som de uma canção O Nordeste é bom Mas não é bombom Com recheio Mas tudo que me custa caro Eu dou um jeito E barateio Na escuridão Viro luz E o caminho Eu clareio E antes que a casa caia Eu me transformo Em esteio Tô na área E não aceito Ser jogado Pra escanteio Dou a cara As palmas E as vaias A tapa Eu floreio Lá na ilha do amor A maré Vai e vem Com galanteio E se a vida É uma escola Então vai ter que ter recreio Oh, de casa Dá licença Sou do Rio Maranhão Faz parte da minha crença Chegar ao som de uma canção Deus, meu Deus Não me diga adeus Deus do céu Deus de todos os universos Deus de Santo Isabel E dos meus versos Versos que fazem de mim Um semideus Com o sangue azul De negros europeus Eu sou da roça Sou da raça pura deste país Sou a figura do pai E do filho de São Luís Mas sou também De outras paragens Sou das viagens Para o Pará Para Paris Porque Deus está sempre no comando Ele indica Dá a dica E eu me mando Do meu quintal Vejo um límpio do horizonte Se não sou o tal Mas já sei construir ponte E a poesia exala Deixo o pensamento vivo Na poltrona da sala Ou na página de um livro Lá onde se encontram Todos os meus erros E a certeza Da beleza Das coisas de Deus Vou mostrar As composições Do trabalho autoral Aqui O amor não custa nada Mas é difícil de se ter E quando se apresentar Você insiste em não querer Só quer saber quem vai te adiantar Te liberar Pra você se mandar Aquela roupa cara Ela nunca te serviu Mas você usava Pra mostrar pro mundo inteiro O quanto foi o lúcio que se consumiu Nosso tempo está cedendo A terra toda treina A água vai subir Baby 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 O seu castelo agora não é mais aqui Baby Baby E resta pouco tempo pra se redimir O amor não custa nada Mas é difícil de se ter Mas é difícil de se ter E quando se apresentar Você insiste em não querer Só quer saber quem vai te adiantar Te liberar Pra você se mandar Aquela gente toda Aquela gente toda Que vivia por aí Não vale quase nada Se matando por dinheiro E tudo que a invoca E tudo que a invoca querem destruir Nosso tempo está cedendo Você se endividando Você se endividando pra comprar o fim Baby 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 Não há mais um motivo pra se consumir Baby Baby Aqueles seus amigos não estão aí Baby Baby E o seu castelo agora não é mais aqui Baby Baby E o resto é pouco tempo pra se redimir Te conheço na favela Lugar onde tudo se encontrava Livando em suas vielas Histórias de fome apaixonadas Grafites bombendo muros Labirintos de mil e um atalhos Quem beija sua boca sabe Andar pelo mundo em liberdade Nem tem medo de conhecer A cara real da humanidade Pode morrer do amor que vem Seu coração de favelado Alvorada de um alto e lindo Muito perto do céu Casa de barro E tentando depois ser feliz Feliz que céu Feliz que amor Feliz que Deus Feliz que Deus Feliz que Deus Eu nunca vi coisa mais bela, o amor acontecer. O amor mora na favela, lugar que ninguém imaginava. E vaga em suas vielas, história de um crime equivocado. Seus filhos atrás dos muros, vivendo e morrendo amortinados. Mas tudo se harmoniza ao seu lado. E o ouro do auto-iluminado, é você quem me faz feliz. Eu disse que na favela você pode viver como um rei. Não te conhece, não conhece do amor além. Da arquibancada, sente a barricada, faixa que separa o encaixe que não se fez. Quando você vê os dias envolvam pelo menos, balas viram cinza. Crianças tomam o mundo e a galera vem, desce o mundo e vem. O que faz um guerreiro cantar? Feliz que céu, feliz que mar, feliz que Deus, felicidade. O amor acontecer, a forma mais singela. O beijo que me deu, eu nunca vi coisa mais bela. O amor acontecer, eu nunca vi coisa mais bela. O amor acontecer, eu nunca vi coisa mais bela. O amor acontecer, eu nunca vi coisa mais bela. O amor acontecer, eu nunca vi coisa mais bela. O amor acontecer, eu nunca vi coisa mais bela. O amor acontecer, eu nunca vi coisa mais bela. Eu conheço algumas pessoas, alguns lugares e principalmente o amor, por isso ele é recheado de amor, amor por pessoas que não fizeram nenhum sentido na minha vida, mas eu vi e amei. Assim como alguns aqui que eu vejo poetar e eu me encanto. E quando eu me encanto, eu naturalmente começo a escrever sobre aquela pessoa, ela às vezes nem sabe. Na maioria das vezes ela não sabe que ela se transforma em um poema. Mas é isso. Milhões de traços lentos descobertos nas pontas dos dedos, em torno de contornos nem tão perfeitos, nem tão esperados, dos rascunhos retirados dos pensamentos tortos. O fino trato difere, não o corpo, mas o sentimento. Hoje, em toda a minha vida, a poesia já foi. E em toda essa carreira sem nome, o traço fincou, sugou o profundo ser, querer ser melhor sem querer ser coisa alguma, sem querer ser qualquer coisa, sem querer acreditar, chegou ao fim. Esse poema eu fiz no momento que eu estava querendo desistir da poesia, mas infelizmente ela não deixa eu ir. Ela sempre me pega. Às vezes, na ponte, alguma pessoa está do meu lado e eu estou lá, escrevendo feito louca. Ao meu testamento poético, por favor, um para um, quando eu morrer, quando eu morrer, eu achei todo coberto de papel branco, cheinho de poesias, cheinho de poesias, eu possa ler bem tranquilo no silêncio da minha sepultura. Mas, por favor, não olhem poemas de amor, pois, e bem, eu terei morrido. Olhem poemas de protesto, desses que falam da fome do povo, do banqueio agiota, do latifundiário cruel e assassino. Ou então, e falem de vida, do verde das matas, do canto dos pássaros, do marulhar das ondas, da chuva, da água clarinha do rio. Quando eu morrer, só não quero poemas de amor, pois, e dele, eu certamente terei morrido. Grisalho, o pensamento velho sobrevoa os álbuns de família e as cidades. Grisalho, o olho do espantalho, vê as maldades do mundo e diz. Grisalho, o ladil de casar. Vê as maldades do mundo e diz... Caralho... Gente, O Vadil de Cazaca de Iverson Carneiro, meu último livro, é o quarto. Vinte pratas, ele continua olhando pra vocês, tá? Esperando que vocês se aproximem, tá? Valeu, galera! Valeu, Matrinho! Beleza, meu irmão! Valeu!